Oi pessoal e bem-vindos a All of Out Steph1 comigo, Steph. Como vocês podem ouvir, eu estou falando em português e faço em homenagem ao grande prêmio do Portugal. Sou estudante do português, portanto não sou especialista, não sou perfeita. Por favor, ignorem quaisquer erros ou palavras acidentais em espanhol. Sinta-se à vontade para apontar os erros nos comentários abaixo. Pois, vamos começar e eu realmente gostei daquela corrida. Sim, as primeiras voltas foram as mais interessantes e foram loucas. Mas, as batalhas durante toda a corrida foram muito bem e desfrutava as batalhas entre Raikkonen e Sainz, Verstappen e Norris, Ocon e Pérez e muitos outros também. Hoje, houve uma exibição excelente de direção. Vamos começar com os resultados e sabemos quem é o ganhador. É Lewis Hamilton. Ele terminou a corrida primeira mais de 25 segundas em frente de Valtteri Bottas em segundo. Max Verstappen estava em terceiro. Mas, os 10 melhores não são muito loucos. São normais, acho. Acho que são normais. E na segunda metade são os candidatos normais. Haas, Williams e Alfa Romeo. São normalmente na segunda metade. Só tivemos um carro que não terminou a corrida. Foi Lance Troll depois de contato com Lando Norris. Ele tentou terminar e continuar na corrida. Mas, parou na volta 53, acho. Também, Lando terminou a fora dos pontos. Mas, terminou a carreira entre Alvin e Russell. As recrutas de 2019. Estes foram os resultados muito rápidos. Mas, vamos continuar com meus seis pontos de discussão. Meu piloto do dia. Minha equipe do dia. A maior surpresa. O maior desapontamento. A melhor estratégia. E o maior momento. Meu piloto do dia é Pierre Gasly. E eu não posso entender porque mais pessoas não estão falando da corrida de Pierre. O carro de Alfa Tauri não deve ser nas dez melhores. Ele terminou a corrida na posição cinco. O outro piloto neste equipo, Dani Kvyat, terminou a carreira, a corrida, na posição dezenove. Ele está usando o mesmo carro. Não é muito diferente. Eu acho que Pierre está em outro nível. Como, em comparação a Dani Kvyat e os outros pilotos na pista. Parabéns, Pierre. Parabéns, meu piloto do dia. A equipe do dia é Ferrari. Não posso acreditar que os dois carros são nos dez melhores. Acho que o passo nesta corrida foi muito melhor que os outros grandes prêmios. Por exemplo, no grande prêmio de Eiffel, Leclerc foi muito mais cerca de Max Verstappen em frente que no passado. Gostaria de ver Ferrari no frente em vez de no meio. As atualizações podem ajudar na luta entre os outros construtadores. A maior surpresa foi Carlos Sainz nas primeiras voltas da corrida. Não, eu não posso acreditar que ela foi na primeira posição. Não, eu não posso acreditar que ele foi na primeira posição em frente de ambos os Mercedes. Foi louco. No entanto, acho que os pneus macios foram um fator importante nesta oportunidade. Mas foi uma boa surpresa que o McLaren estava na primeira posição. São só para quatro ou cinco voltas, mas o melhor que cero. O maior desapontamento é Lando Norris e Lance Stroll. Sim, porque acho que ambos os pilotos podiam ter uma boa corrida. Mas o acidente entre os dois pilotos arruinou a possibilidade de um bom resultado para os dois. Ambos pilotos podiam terminar a corrida nos pontos, mas foi um grande desapontamento que não terminaram a corrida entre os dez melhores. A melhor estratégia. Pois. É muito fácil dizer que o ganhador da corrida teve a melhor estratégia. Mas vou escolher Esteban Ocon. Os médios e depois os macios foi uma boa estratégia. É um desapontamento, de novo, porque ele não pode usar os macios novos para lutar com os carros em frente dele. Mas a estratégia foi muito bem e um outro piloto podia usar esta estratégia de uma maneira mais útil e podia terminar a corrida em uma posição mais alta. Finalmente, o melhor momento de todo o fim de semana. Acho que foi a batalha entre Esteban Ocon e Sergio Perez. Foi uma batalha muito forte entre os dois pilotos e gostei de ver a embaração de corrida entre ambos pilotos. Mas a batalha foi feroz. E gostei! Fora da pista, foi incrível ver Luiz no pódio depois de quebrar o recorde de mais vitórias neste deporte. Testemunhamos a história hoje. Pois, isso é tudo. Espero que não tenha havido muitos erros e espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostavam, poderia dar um like e subscrever. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por ver. Adeus!